Hello, everybody! Aqui é a Vânia da Managed English, mais uma semana para dar uma dica nova. Nesse caso, mais uma aula do mini curso de inglês que cobre todos os tempos verbais. Com eles, vocês serão capazes de entender tudo o que acontece ao redor de vocês, lido, falado e televisionado. Então, vamos entrar no assunto. Hoje, eu vou falar da diferença entre o Present Perfect, Simple, e Continuous, que também é conhecido como Progressive. O Present Perfect, independente de ser Simple ou Continuous, também conhecido como Progressive, ele sempre vai falar de ação que aconteceu no passado, mas eu não estou citando quando essa coisa aconteceu, ou vai falar de uma ação que tem ligação entre o passado e o presente, e que pode estar falando de uma atividade, uma ação que iniciou e ainda não terminou ou que já está terminada. Nesse caso, eu vou dar um exemplo muito bonitinho de um casal que vocês vão ver agora na tela. Olha aí! Bom, a espera já acabou, eles já tiveram o nenê, mas eu não estou explicando quando essa coisa aconteceu, então, nesse caso, eu vou usar o Present Perfect, Simple. Vamos dar uma olhada em mais exemplos e entrar um pouco mais, vamos aprofundar um pouco mais nisso. Nesse segundo exemplo, vocês vão ver agora uma outra foto, também do mesmo casal, só que mais recente, foi noticiado, aliás, há muito pouco tempo, por emissoras, por sites de fofoca, falando sobre a chegada desse segundo bebê. Então, Isso significa que eles começaram um novo período de espera. Vamos supor que agora Blake esteja com quatro meses de gravidez. Significa que ela começou a espera no tempo passado, quatro meses atrás, e essa ação que se prolonga até o tempo presente, agora, ainda vai continuar, essa ação não está terminada ainda. Então, eu vou usar o Present Perfect, Continuous, porque eu estou falando de uma ação que, apesar de ter começado no passado e ter vindo até o tempo presente, é uma ação que não está terminada, ainda falta aí uns quatro ou cinco meses para o bebê nascer. Então, essa espera vai continuar. Vamos para um pouquinho mais de explicação para aprofundar isso aí? Então, só para relembrar o Present Perfect Simple, eu vou usá-lo quando eu não tiver um tempo definido, quando eu estiver com foco num resultado de uma ação que já se completou, ou quando eu usar palavras, por exemplo, como Yet, Already, Just. Nesses casos, eu geralmente vou usar Present Perfect Simple. Vamos ver os exemplos? Have you watched the movie The Godfather? Hum, clássico do cinema, né? Quase todo mundo que eu conheço já assistiu e vale a pena assistir. Essa frase usa o Present Perfect porque eu estou falando de uma ação, estou perguntando se a pessoa fez uma determinada coisa, sem citar um ponto, né, do passado para verificar a autenticidade disso. Então, eu não estou perguntando se ele assistiu ontem, eu só estou perguntando se a pessoa assistiu tal filme. Brandon has already finished his homework. Usei a palavra Already, então eu vou usar Present Perfect Simple. We've eaten lunch, so let's go out. Eu acabei uma ação, está terminada, e agora eu posso começar uma nova, no caso, sair. Here, I've done all my work, so I can relax this weekend. Outra ação terminada, por isso eu posso iniciar algo novo. A ação está terminada, eu não expliquei exatamente quando aconteceu, pode ser que seja uma ação que tenha durado a semana toda, mas eu já estou livre, já está terminada aquela ação. Aunt Louise has made a cake. Would you like to help her decorate it? Então, o bolo está terminado, não está decorado ainda, mas o fato de fazer o bolo é uma ação terminada, e agora eu vou passar para uma próxima etapa, algo novo que vai se iniciar. Nós também podemos usar o Present Perfect Simple quando nós mencionamos uma quantidade, né, quantidade de coisas ou quantidade de tempo. Então, vamos dar uma olhada no exemplo. Ah, só lembrando, quando eu uso o Present Perfect para falar sobre quantidade, aí eu não posso usar o Continuous, eu só posso usar o Simple. Steve has drunk three cups of coffee this morning. Ele já tomou três xícaras de café até agora, mas como amanhã não está totalmente encerrada, pode ser que ele tome mais alguma. Por enquanto, o montante, a quantidade foi de três. My students have eaten 50 cereal bars today. O dia não terminou, de repente ainda falta uma hora para o meu dia com os alunos terminarem, e até o presente momento eles já comeram 50. Essa foi a quantidade, mas ela não é definitiva. É uma quantidade ainda interminada, porque em mais uma hora de aula pode ser que eles consumam mais algumas barras de cereal. E quando é que nós podemos usar o Present Perfect Continuous? A primeira forma é quando nós falamos sobre uma medida de tempo, um tanto de tempo que se transcorreu, a duração de tempo de alguma coisa. Nós também podemos usar o Present Perfect Continuous para falar sobre uma ação que é temporária, algo que vai acontecer por um curto período de tempo e depois a vida volta ao normal. Podemos usar o Present Perfect Continuous para falar sobre uma ação que ainda está acontecendo, uma ação que não está terminada ou que continua acontecendo. Ainda nesse segmento de Present Perfect Continuous, eu posso falar sobre determinadas ações, terminadas ou não, que levam ao resultado, e esse resultado em particular você pode ver, pode ouvir, cheirar ou sentir. Se esse for um desses casos, você também pode usar o Continuous. Então, vamos dar uma olhada nos exemplos. Imagina a cena. Você chega na tua casa e vê as crianças lambuzadas de chocolate. Mão, rosto, blusa. Você não viu o ato em si, mas é fácil adivinhar o que aconteceu. O exemplo, nesse caso, é... Outro exemplo, você está lá, atrasada para alguma coisa, e aí alguém te liga porque você já deveria estar no local que essa pessoa está te aguardando, e você tem que explicar para ela. Eu estou esperando o ônibus há 20 minutos. Eu estou falando aí de um tempo que não está terminado ainda. Estou lá, aguardando. Essa ação vai ser uma ação temporária, porque assim que o ônibus chegar, você para de esperar. Então, eu estou falando aqui de uma coisa temporária, estou falando de uma ação que não está terminada ainda, tem relação de passado com o presente. Terceiro exemplo, alguém chega na tua casa de surpresa, e aí quando chega lá, a sua casa está de ponta cabeça. A pessoa olha e fala, nossa, o que aconteceu na sua sala? Na tradução, eu tenho estado pintando, eu estou pintando a sala, por isso que está essa bagunça toda. Em alguns casos, a sentença pode ser construída tanto com o present perfect, simple ou continuous, só que vai ter uma pequena diferençazinha no significado, no que ela está, na mensagem que ela está tentando passar. Então, vamos dar uma olhada nessas duplas de exemplo. A primeira delas é, O período da tarde, o período do dia não acabou ainda, ela está escrevendo diversos e-mails, você contabilizou até agora uma determinada quantia, mas essa não é a quantia total, ela vai continuar escrevendo. Eu estou focando na quantidade de tempo que ela está fazendo uma determinada ação, mas essa quantidade de tempo não é definitiva. Então, lembra quando eu falo sobre quantia de alguma coisa? Geralmente é o present perfect simple, nesse caso aqui é o continuous, por quê? Porque eu estou falando de uma ação que não está terminada ainda, ela está escrevendo e-mails há três horas, não significa que ela já acabou, pode ser que ela passe mais duas horas escrevendo e-mails. Então, não é um tempo terminado, esse tempo vai continuar aumentando, então não é uma quantia que eu consiga contabilizar agora, por isso não é present perfect simple, e sim continuous, porque essa ação está continuando. No outro exemplo, She has written ten e-mails. Eu estou falando de quantidade aqui, mas e-mails, é a quantidade total, ela escreveu dez e-mails, dá a impressão para mim que esse ato está finalizado. Diferente do primeiro, que ela vai continuar escrevendo, esse segundo exemplo fala, me dá a noção de que ela já acabou, ela já fez o que ela precisava e dez e-mails era o total que ela tinha que escrever. Dá a entender que eu sou de uma outra cidade e fui transferida temporariamente para trabalhar em New York. Sabe-se lá, pode ser que eu fique até um pouco mais de tempo lá, mas eu sei que assim que o meu serviço, esse serviço para o qual eu fui contratado terminar, eu volto para a minha cidade natal. Diferente de dizer, Isso significa que o meu local de trabalho, a cidade onde eu moro é New York. Me dá a impressão de que esse não é um ato que ele comete, que ele faz sempre, por alguma razão, foi lá na prova, tem um concurso público, alguma coisa acontecendo que o força a estudar muito nesses últimos tempos, recentemente, mas que não é uma ação costumeira dele. Agora, no exemplo, Todd has studied a lot, me dá a impressão de que esse é um ato comum na vida dele, é uma coisa que ele faz com frequência. Esse próximo exemplo vai falar de uma situação real. Esses dias eu estava no meu médico, eu tenho alergia, então de tempo em tempo eu preciso consultá-lo, e, infelizmente, alguns médicos não são muito educados aqui no Brasil, porque eles não se interessam por quanto tempo eles vão deixar a pessoa esperando lá. Então, marca a consulta a partir da uma, aparece as duas, e aí fica conversando com uma determinada cliente que você vê que está lá conversando, rindo, papeando, e você lá esperando, esperando, esperando. Então, chegou um determinado momento, nós olhamos uns para os outros e começamos a perguntar quanto tempo você está aqui, que horas você chegou, e aí nós descobrimos um pessoal que já estava lá há três horas esperando. They have been waiting for three hours. E a gente não sabia por quanto mais tempo eles esperariam, e nós também esperaríamos. A ação não estava terminada. É um tempo, é uma quantia, mas não é um total ainda. É parcial, porque podia ser que nós esperássemos mais tempo. No meu caso, a espera foi de três horas e quarenta minutos. Pergunta se eu vou voltar nesse médico? Ele me perdeu como paciente. No exemplo seguinte, they have waited for three hours. Eles esperaram por três horas. Bom, então, quando deu três horas que eles estavam esperando, o médico os chamou, eles entraram para a consulta. Então, a espera foi de três horas. E esse tempo está terminado. Eles não esperaram nem mais um minuto. Deu três horas, eles entraram. No meu caso, não. Foi mais tempo. Então, eu entrei no present continuous, nas frases que nós estávamos citando uns para os outros no consultório. Próximo exemplo. I started reviewing projects at some time in the past. Pode ser que até o momento eu já tenha revisado sete projetos, mas eu não terminei ainda. Eu não sei, pode ser que eu ainda tenha mais dois, três, quatro, cinco projetos. Até o momento, eu fiz uma determinada revisão. Eu comecei no passado, né, com essa revisão, mas dá a impressão de que essa ação não está acabada. Mas quando eu digo, I've reviewed seven projects, me dá a impressão de que eu só tinha sete projetos para revisar, eu os revisei e acabou o meu serviço. She has been redecorating the party this week. Então, durante toda a semana, eu passo na frente da casa dessa pessoa e ela está lá pintando, puxando coisa, lixando, invernizando, né, muda o móvel daqui, constrói outra coisa para lá. Ela está redecorando toda aquela área, mas a ação não está terminada. Se ela for rápido, talvez demore mais um dia ou dois, se ela for mais devagar ou se surgir algum imprevisto, que ela pode demorar mais tempo, eu não sei ainda, eu sei que a ação começou no passado, veio até o tempo presente, mas ela vai continuar por mais um tempo. Porém, se eu disser, she has redecorated the party entirely. Agora, a ação acabou. Tanto que eu já pude definir até que ela redecorou tudo inteirinho. Se ela já fez tudo inteirinho, é porque a ação está terminada. O present perfect simple também pode ser usado com preposições como since e for. Sempre vão falar logicamente de alguma coisa que se iniciou no passado e tem uma ligação com o tempo presente, porém, ele vai precisar usar os verbos que chamam, a gente chamava em português de verbos estáticos, que eles não provocam o movimento das pessoas. Então, em inglês, eles chamam de stative. É de estado, mas a gente brincava e falava que era estático, porque a pessoa ficava parada. Os stative verbos mais comuns são os que falam sobre estado. Então, no caso, o verbo be, o verbo to be, o verbo ser, o verbo ter, que é o have, vão ser comuns para esse caso. Como exemplo, I have been sick for two weeks. Eu tenho estado doente. Então, é só um estado, você não se mexe. Outro bloco de verbos que também são verbos, são stative verbs, são os verbos que falam sobre os nossos sentidos. Aí, eu posso usar sentir, ouvir, ver, saborear, cheirar, tocar. Esses são os verbos que falam sobre os nossos sentidos. Há muitos outros stative verbs, mas eu vou citar só mais um bloquinho, que são aqueles que falam sobre o nosso trabalho mental. Neles, eu vou incluir verbos como saber, conhecer, achar, acreditar. E, como exemplo, I have known John for 16 years. Então, eu conheço, eu o conheço há 16 anos. O present perfect, continuous, também pode ser usado com as preposições since e for, mas não posso usar, no caso, os stative verbs. Então, no exemplo, she has been living here for three years. Eu não estou usando nenhum dos stative verbs, mas eu estou usando um dos três verbinhos que me permitem usar o present perfect continuous com for ou since. Esses verbos são live, work, study. Por último, eu queria citar que, às vezes, nós temos frases que podem ser escritas tanto com present perfect, simple ou continuous, sem que se altere, praticamente, a ideia do que se quer passar. Então, vamos dar uma olhada nessas duplas de frases. They've lived in London since 2004. They have been living in London since 2004. I've studied French for ten years. I've been studying French for ten years. He has worked at our company since 2009. He has been working at our company since 2009. Nesses pares de frases, vocês podem notar que o sentido não mudou, não foi alterado, então, ambos são possíveis. Present perfect, simple ou continuous. Eu espero que essa aula tenha sido proveitosa para vocês, mas eu quero deixar muito claro, vocês não precisam ficar decorando tudo isso agora, principalmente, se esse for o seu primeiro contato com o present perfect, simple, continuous, para diferenciar um do outro. A grosso modo, eu sempre digo, o present perfect, simple, vai falar sobre uma ação que aconteceu no passado e já terminou. A ação está completamente terminada, eu não estou citando o tempo em que essa coisa aconteceu e eu tenho foco no resultado daquilo que eu fiz. Já o present perfect, continuous, vai falar sobre uma ação que também iniciou no passado, tem ligação com o tempo presente, porque essa ação continua acontecendo até agora, mas ela não está terminada. Eu também posso usar o continuous para falar sobre algo que eu tenho um resultado aqui na minha frente, mas o resultado não é importante para mim, o que realmente é importante foi a ação que ocorreu para que chegasse nesse resultado. Então, se eu vejo o Steve chegar da academia ensopado de suor, eu sei o que é que ele estava fazendo, ele estava treinando. He has been exercising because his shirt is drained. No caso também das crianças, se eu vejo crianças com a boca toda suja de sorvete ou, sei lá, com a roupa toda suja de terra, eu sei qual era a ação que elas tiveram. Então, o resultado em si não foi importante, a não ser que você seja a mãe que vai ter que lavar essa camiseta, mas o resultado em si não é importante, o que é importante foi a ação que ocasionou aquilo lá, a ação de tomar sorvete ou de brincar na terra. Há muito mais para ser estudado quando você já tiver com um nível de conhecimento maior, mais profundo da língua inglesa, geralmente, essas diferenciações todas são vistas no período em que o aluno já está em um nível intermediário, avançado, e nós conhecemos diversos alunos que, apesar de terem nível avançado, já eles não sabem a diferença disso. Então, não fiquem preocupados se vocês não entenderem tudo que eu estou explicando agora. Isso é uma pequena explanação para que vocês comecem a entender como isso funciona. A minha dica é um passo de cada vez, aprendem doses homeopáticas. Há sempre aquele que vai aprender mais rápido, aquele que vai aprender mais devagar, mas isso não é motivo para se sentir desestimulado. Faça no teu tempo. Você não é um perito em computadores, mas você usa computadores. Você não é um corredor de Fórmula 1, mas você consegue dirigir o seu carro. A gente vai se adequando e aprendendo, melhorando a cada dia. Espero eu! Essa é a aula de hoje e na próxima aula desse mini curso de tempos verbais vai ter uma surpresa para vocês. Então, aguardem, sigam, se vocês não assinaram ainda o canal aqui no YouTube, aqui embaixo nesse link, assina, porque assim que eu lançar esse próximo vídeo, vocês vão ficar sabendo. E, logicamente, porque toda semana a gente lança um vídeo novo aqui. Se esse é o primeiro vídeo que você está vendo sobre o nosso canal, eu te convido a assinar a listinha aqui do lado. Inserindo o seu e-mail na lista preferencial, você vai receber um e-book com um monte de dicas de como aprender inglês em casa ou como aperfeiçoar o seu inglês mais rápido se você já estiver em alguma escola de inglês e também fazer parte da turma que toda semana recebe um e-mail gratuitamente com exercícios de inglês. Toda segunda-feira eu envio um e-mail com dicas de exercícios, com jogos, com músicas, com trechos de filmes, desafios de inglês. Sempre tem algo diferente acontecendo para que você acelere o seu inglês e para que você saia da zona de conforto, porque quando a gente está na zona de conforto a gente para de aprender. Se vocês gostaram da explicação, deixe um curtir aqui no canal, deixe um comentário se vocês quiserem, se tiver alguma pergunta, sugestão para algum outro vídeo. No final desse vídeo vocês vão ver alguns links para que vocês assistam aos episódios anteriores de dicas de inglês e eu vou ficando por aqui. Ah, e espera a surpresa, no próximo episódio desse mini curso de inglês vocês vão ter uma super aula, muito, muito, muito legal. Se eu fosse você, não perderia. I hope you have a very good week and see you soon. Bye! Tchau! 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 Tchau!